Beleza? Bom dia pessoal, sistema KM2 mais uma vez Hoje é dia 30 do 3 30 do 3 De 2020 Vamos ver essa música Essa luta que nós estamos enfrentando O desespero que o mundo está vivendo Não vai nos matar O mais pressão que seja A situação aumentando a dificuldade Agravando Deus está ainda no controle de tudo Deus está com tudo nas palmas das suas mãos Essa é uma mensagem que eu quero deixar para você Que acompanha nosso sistema KM2 Deus não vai deixar você morrer nessa luta Isso tudo vai passar galera Já já a gente vai estar de novo aí Fazendo muito sistema, muitos vídeos, muitas coisas Estou aqui hoje com o meu amigo Jefferson Da Tucson, que ano Jefferson? 2012 A Tucson 2012 A Tucson 2012, o Jefferson fez um sistema com a gente Tem o que? Tem uns 3 meses? 5 meses 5 meses aí ó Aí ele apareceu aqui Eu falei, Jefferson E aí, como é que está esse carro? Está bem Já fez uma viagem, né? Falou para mim que fez uma viagem para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Quanto que ela fez na estrada Jefferson? Fez 12 12 galera, ó O Matux fazendo 12 na estrada Ainda tem notícia boa nesse mundo ainda, viu? É, claro Está vendo? No KM2 Não é só dificuldade não De tristeza não Tem notícia boa Então eu quero que você acredita no futuro Acredita Seja positivo Vai dar tudo certo Assim como o Jefferson também acreditou no sistema KM2 É só um depoimentozinho breve aqui, ó E eu desejo para você aí Toda sorte de bênção Toda vitória A resposta de Deus vai chegar Não é religião não, tá? Alegra-se no Senhor Se alegra no poder de Deus Pense em coisas boas Pense em coisa boa É verdade Chega de coisa ruim, né? Chega de coisa ruim Estava conversando aqui com o Jefferson Aqui ele estava até meio desanimado com algumas coisas Eu falei, Jefferson Seja pressão positiva, meu amigo Vamos lutar contra o nosso inimigo Invisível Nós temos um Deus que é invisível Mas é real Se alegra no Senhor Tá bom, galera? Um abração a todos aí Que tem acompanhado as redes sociais aí E Deus abençoe a todos Em breve estaremos mais vídeos Esse aqui é só mais um depoimento KM2 Pra sempre Pra frente E pra cima Valeu Valeu Alegria virá pelo amanhecer, hein? Aleluia Obrigado, gente Deus abençoe Você crê? Eu creio Então fala pro pessoal aí, ó Gente, vamos confiar que vai dar tudo certo? Vamos confiar que vai dar tudo certo, ó O choro durou a noite Mas a alegria vem pela manhã Deixou Valeu Tudo de bom 011-957-087-471 E estamos atendendo a domicílio Você tá com medo de sair de casa? Eu vou aí na tua casa aí Bota a máscara Bota álcool já nas paredes No... No... Nas maçanetas da porca Eu vou aí fazer o sistema Ó, vai Vê esse negócio Passa... Tudo aí, ó Passa na cara, ó Meu Deus do céu Acabou o problema Valeu, Dayan Tá vendo? Valeu KM2 Valeu